A BOMBA DESTE SÁBADO E a Carla Ferry vai contar que toparia beijar uma mulher na boca em cena, hein? Isto e muito mais a partir de agora, as manchetes da CZ... A beldade global é flagrada espichando os pernões após correrem disparadas pela orla carioca. Aja pôligo, não é? A titia Monique Evas invadiu o apartamento da mulher moranguinho. Dizem que ela achou até chantilly. Combina, não é? Veja. A tila testa a potência dos faradões antes de um concurso de striptease. Veja. É aqui nada. A galera do Fala Mansa prepara novidade para os fãs em plena poluição do Tietê. Confira. Ok, ok. Não tem mais tempo. Segunda-feira a gente volta. Um bom domingo para todo mundo, né, gente? Com toda certeza. Um ótimo domingo. Segunda com muito mais sobre a celebridade do Brasil e do mundo. O ano está começando. Vamos com calma. E a gente vai ver o que é isso. A Jack Kuhn encarnando a Amy Winehouse. Olha, ficou linda. Confira.